Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Onde vem o baião, além de pasto, barro do chão Cari, jangrejo, todo mundo, né? O morfetor, cari, jangrejo, o morfetor Cari, jangrejo, o morfetor Cari, jangrejo, o morfetor Salve, seu jovem Cari, jangrejo, o morfetor Cari, jangrejo, o morfetor Cari, jangrejo, o morfetor